Dia 19 de julho, o que falar dessa data? Para alguns a data de hoje é um dia comum. Para os amantes do futebol, é uma data mais que especial. O dia 19 de julho é lembrado como o dia nacional do futebol. Não é feriado, mas bem que poderia ser. O futebol é o esporte mais popular do planeta. E se trazer isso para o Brasil? O Brasil, segundo pesquisas, em cada dez brasileiros, oito nascem com o sonho de querer ser jogador profissional. E não é para menos. Falar do esporte brasileiro é falar de grandes nomes, como o melhor do mundo, Edson Arantes do Nascimento, o saudoso Pelé. O futebol foi criado na Inglaterra em meados do século XIX e veio para o Brasil em 1894. A data do dia nacional de futebol foi escolhida pela Federação Brasileira de Desporto, a CBD, atualmente Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Isso aconteceu em 1976, em homenagem ao time mais antigo do país, o Esporte Clube Rio Grande, do Rio Grande do Sul. Com o passar dos anos, o futebol ficou tão popular que hoje nem precisa de muito. Para os peladeiros, qualquer canteiro dá para montar uma trave e satisfazer a vontade de praticar o esporte. Em Marabá, cada dia que passa, cresce o número de escolinhas de futebol. Aqui, até no carnaval, ele está presente, como por exemplo, o jogo de saia, do bloco Vai Quem Quer, seja profissional ou por uma simples brincadeira. Somos todos brasileiros e o amor pelo futebol corre em nossas veias e nos faz sentir vivos.